Só que história que a gente vai contar aqui no programa. Um ex-telionatário, ele conseguia se passar por autoridades para fazer cartões de crédito, como se fosse dependente de vários políticos daqui de Sergipe e de outros estados. Golpe cometido e esse 171 esbanjava uma vida de luxo e muita ostentação. Conseguia likes na internet, comentários, fotos em piscina e com muito dinheiro. Vem pra cá. Mas como não há crime perfeito, a casa caiu e esse cara foi parar na cadeia. Aconteceu você vendo Cidade. Olha Diego, amigos telespectadores do Cidade Alerta, nós vamos contar uma história que aqui no Departamento de Polícia Federal foi denominada vida de novela. Porque a pessoa envolvida levava realmente uma vida de novela, de ostentação, de hotéis de luxo, de joias, telefone de última geração, enfim, uma vida de novela. A polícia prendeu ontem no centro comercial de Aracaju, nas proximidades da rodoviária velha, um elemento que não foi identificado. Mas ele, há vários anos, vinha praticando uma fraude, um golpe. Ele se passava, por exemplo, por um deputado federal, por um senador, ou até por um vice-governador e se dizia que era o titular daquela conta da autoridade. E diante disso, ele pedia cartões para os dependentes, seus filhos, tal. E aí, essa remessa de cartão começou a chegar na mão deste homem. E aí, então, ele esnobou. publicou fotos nas redes sociais, contando dinheiro à beira da piscina, das viagens que fizeram por todo este país na vida de novela. Mas a Polícia Federal foi orientada pela Caixa Econômica Federal de que havia esses pedidos insistentes dos cartões em nome dos políticos. Cinco deles aqui de Sergipe. E aí, a Polícia Federal começou a investigar. Fussou daqui, fuçou dali e conseguiu chegar neste elemento que foi preso. Ele já tem uma passagem, mas não aqui pela Polícia Federal, pela Polícia Civil. É que ele conseguiu, junto à direção de um condomínio de luxo aqui de Aracaju, o acesso ao apartamento de um senador da República. Porque, exatamente, o apartamento de um senador da República, ele teve acesso e, juntamente com os amigos, a mulherada, teve um dia de ostentação no apartamento do senador. Aí, a Polícia conseguiu identificar o elemento e, ontem à tarde, ele acabou preso. Hoje, pela manhã, o delegado Aldo Flávio Amorim, aqui da Superintendência da Polícia Federal, conversou com a imprensa sobre a prisão deste elemento, cujo nome continua sem ser divulgado pela polícia. Ele vinha agindo há pelo menos cinco anos e os alvos, prioritariamente, eram pessoas politicamente expostas, como deputados federais, senadores. E identificamos também que, ultimamente, ele estava acessando contas de cantores famosos, cantores de relevo nacional, ele estava praticando essas fraudes, tendo em vista que esses limites dos cartões dessas pessoas, geralmente, são limites mais altos. Então, ele estava se aproveitando dessa facilidade para o cometimento de crimes também contra artistas. Essa investigação surgiu a partir de informações da própria Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem sido uma grande parceira na elucidação de crimes, de fraudes praticados contra esta empresa pública. E, a partir dessas informações trazidas pela Caixa Econômica Federal, inicialmente, nós desenvolvemos a investigação e conseguimos chegar ao autor desses crimes. Informações atinentes a números de telefones situados no estado de Sergipe, que acessavam ou tentavam acessar contas bancárias de deputados federais, senadores, servidores públicos, como eu falei, pessoas politicamente expostas, para que, a partir daí, conseguissem emitir cartões de crédito e, posteriormente, desbloqueá-los e utilizá-los no comércio, para terceiras pessoas. Mas o alvo dele era para cartão para dependentes. Ele se passava como titular, mas a preferência dele era dependente. A preferência, até o momento que nós identificamos como dependentes. Estamos aguardando o retorno de informações provenientes de outras instituições financeiras, para, a partir daí, a gente estabelecer o modus operandi, uma informação mais correspondente com a realidade sobre todo o modus operandi adotado por ele. Mas, até esse momento, ele se passava, sim, como dependentes dessas pessoas. Teve o caso de um senador que teve a casa invadida por ele. Como é que foi isso? É, esse fato daí foi um fato que ocorreu já há vários anos e foi apurado pela Polícia Civil do Estado de Sergipe. Ele respondeu, responde ainda perante a Justiça Estadual. E esse processo encontra suspenso porque ele não havia sido localizado. Ele estava, era considerado um fugitivo. A Polícia Federal ainda não encerrou as investigações. Pode ter alguma pessoa ligada a esse estelionatário. E é essa pessoa que a polícia está querendo identificar para prender. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Valeu, Douglas. Esse soube aproveitar a vida e eu espero que ele saiba aproveitar a cadeia dele. Com a ostentação que ele merece. Grade, aquele colchão fino, cama de cimento e tudo mais. O Cidade Alerta vem acompanhando...